Salve, salve galera linda do meu pomar e horto em vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje estamos aqui para o primeiro vídeo do ano, gente. E aí, como passaram de Réveillon? Tudo certinho? Passei muito bem. E agora a gente vai começar de novo nossos vídeos. A gente deu uma parada nesse período de festas, mas agora a gente vai retomar. E o nosso primeiro vídeo do ano não podia deixar de ser o que plantar em janeiro, gente. Se você vai começar ou recomeçar a sua hortinha, seu pomar. Hoje a gente vai te dar dicas aí para você plantar legal, coisas bacanas que vão produzir aí em janeiro. Janeiro é um mês que tem calor para o Brasil inteiro. Então é um mês de muito calor. Chuvas, chove um pouco em janeiro também. Legal. Mas tem muito calor mesmo. E a gente tem que aproveitar isso para plantar as culturas certas. Vamos dar uma olhada então? Mas quem puder, nunca esquece de dar aquele joia para a gente. Se inscreve no nosso canal, nesse botão vermelho que tem aqui embaixo. Ative esse sininho ao lado do botão vermelho para você receber todas as dicas do pomari horta. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Vamos ver? Bom gente, então a dica, se você vai plantar em janeiro, vai começar, você pode plantar curcubitáceos, tá? Tipo abobrinha, abóboras, melancias, ó, abobrinha nascendo aqui, ó, abobrinha de tronco, tá? Abóbora, melancia, melancia, as nossas melancias que a gente já mostrou aí nos vídeos, da melancia, tem uma grandinha aqui nascendo, outra aqui. Você pode plantar pepino, vamos mostrar o pepino ali. Ó, a gente tem até uma piscininha aqui, ó, o pessoal estava brincando na piscininha, meu filho. É, pepino, pode plantar o pepinão, o tamanho dele, já está na hora de colher esse aqui. É, tem mais pepino aqui, ó, pepino em vaso, dá muito certo, tá gente? Ó, vários pepinos, tem uns pepinos ali atrás também. Você pode plantar melão, tá? Todas as curcubitáceas você pode plantar. E o que mais? Solenáceas, solenáceas também. Você pode plantar pimentões, pimentões, mini pimentões, pimentas, você pode plantar tomate, só tem que tomar cuidado com muita água, porque em janeiro, em alguns lugares, tende a chover muito, tá? Mas você pode plantar aí tomate tranquilo. Você pode plantar giló, berinjela, muito bom. Você pode plantar também quiabo, em outra família já, você pode plantar quiabo, que ainda dá resultados legais. E nas folhosas? Júnior, posso plantar folhosas? Pode, pode plantar. Tem umas que ficam o ano inteiro, tipo almeirão, tal, rúculas, pode plantar o ano inteiro. Só que se você for plantar alface, gente, planta as variedades de verão. Tem variedades já adaptadas para o verão, tá? Para você plantar folhosas. Temperos, Júnior, posso plantar temperos? Pode, salsinha, cebolinha, dá para plantar. Mesmo no verãozão, dá para plantar salsinha e cebolinha, tá gente? Coentro, dá para plantar. É melhor em climas mais quentes, mais frios, mas dá para plantar tranquilamente. Não tem nenhuma objeção quanto a isso. Suas cebolinhas vão ficar bonitonas aí. E quanto a tubérculos, o que você pode plantar que é legal mesmo em janeiro, é a batata doce. Faz uma leira aí de batata doce, faz uma vala aí de batata doce, planta num balde, planta num local aí, com uma terra bem fofa, e uma terra bem rica em matéria orgânica, que dá muito resultado mesmo à batata doce. É o tubérculo mais interessante. Quanto aos outros, espera um pouquinho mais passar o calor, para ficar melhor os outros tubérculos. E as brásticas, como couve, couve-flor e brócolis, espera também passar um pouquinho mais esse calorzão, para você plantar legal. Nas frutíferas, gente, as goiabas vão começar a soltar muita fruta. Mostro para vocês direto. Romã está na hora de colher já, ficou vermelhinha. A Romã já está na hora de colher. Figo, Figo está no esquema também. Ó, os Figo bonitão aí, ó, já madurando, crescendo. Tem Blueberry, Blueberry a gente colheu um monte aqui já esse ano, e está amadurecendo ainda pouco a pouco, as Blueberries. Então, o meu é pequeno aqui, mas dá super certo. Amora vai começar a dar também, as Amorinha. Já começou, ó, mais fraca, por enquanto, por causa do calor, mas já vai começar a desenvolver legal. Tá? Então é isso aí. Janeiro é ótimo mesmo. A melhor pedida são as Curcubitáceas. Melancia, melão, pepino. Pode plantar aí todas essas frutas, esses legumes que ficam cheias de água, tá gente? É muito bacana mesmo. Eles gostam muito desse clima. E solenáceas também dá. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!